Estamos nesse momento aqui ao lado do Lindeberg, na Delegacia de Polícia Civil de São Mateus. O Sr. Lindeberg é um jovem trabalhador que veio registrar o boleto de ocorrência. Segundo ele, um acidente foi registrado com ele. E segundo o Lindeberg, a motocicleta dele, dele trabalhar, ficou praticamente destruída. Além disso também, deste acidente, ele ter sofrido algumas escoriações. Ele está aqui, segundo ele, sentindo fortes dores. Acaba de chegar no hospital, mas o Sr. Lindeberg, o que foi que aconteceu mesmo? Eu vinha na Pidaré, disse na Pidaré para sair no bar. E ele não, de ele parar para ele atravessar não. Ele atravessou de uma vez, ainda nem esperou. Não está de eu me desgatar a fome, mas ele no dente, senhor. Um cara me peitou, está de ele parar para me levar para o hospital não. Porque ele vem buscar a fome para poder me levar para o hospital desmaiado. Você foi desmaiado para o hospital? Desmaiado para o hospital. Aí cheguei ali na mesquita, a funcionária da mesquita me tratou, foi mal ainda. O rapaz seria um servidor lá? Da do mesquita. Ele carrega o quê? Água mineral. Essa pancada aí machucou você. Machucou daqui para cá, já ficou tudo hoje, já fui no hospital, ele está aqui. Aí eu lavo, né? Aqui vai custar alguma grana para remédio. Para comprar um remédio daqui para cá, que cortou a machucada. Não estou sentindo daqui para cá a perna, a mesquita está morta. Como é que eu vou trabalhar? Eu tenho dois meninos, como é que eu vou dar para comer para os dois meninos? Doente. A moto era só o bagaço não, o Pidaré para o mesquita ajeitar. Cadê ele? Eu fui lá agora e a funcionária dele me tratou, foi mal. Como você conversou com ele? Conhecei não, eu conheci com a funcionária dele, a funcionária me tratou, foi muito mal. Ele vai ver, é um cara bacana. É um cara bacana, eu queria falar com ele mesmo. Agora tem que ser com ele, né? Eu queria falar com ele mesmo, que ele é o dono da empresa. Aí eu fui lá e não achei eles. Achei a funcionária, que a funcionária pudiera despedir ela, que ela não merece lá não. Você veio na delegacia registrada? O boletim da corrente, eu estou no meu direito. Muito bem. Está aí. Olha só, é o Lindeberg que está na delegacia de polícia civil da cidade em busca dos direitos dele. Segundo ele, foi vítima de um acidente, a motocicleta dele está destruída lá. Está no local, né? Ficou lá na oficina, lá pertinho do local, na oficina. Está só o bagaço, a casa não prestou para nada, nem pneu nem nada. Está lá só o bagaço, a moto. Muito bem. Trabalha do que? Muito bem. Então, é mais um registro aqui na delegacia de polícia civil da cidade de São Mateus.